Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida FUTOSPLAY ARIA. Tô aqui com o Mike Aria. E aí pessoal, tranquila? Com excelência. Fala pessoal, beleza? Com o Nicolas. Fala. E mais os parceiros de comando e bora lá galera, quem criou a corrida foi o Boyoya e bora lá. Bora lá por cima. Boyoya. Ai cara, que babaca mano. Vamo lá. É mano, Avento High Speed em ZL. É mano, cadê o FUTO? Ó, dá pra ir com outros mano. Ah, vou com o meu LD já é. Sai fora gente. É, valeu, falou. Que mano é FUTO aqui? Que mano é FUTO? Chovendo ainda? Cê é louco. Cê pega o FUTO, mano, e guarda no bolso, mano. É mano. Avento. 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 Fala outra coisa hein mano. Avento. Só achei hein. Puta, e na chuva é mesmo véi? Cê é louco, mano. Puta. Cê cara que criou a corrida é um arrombadão. Puta, todo mundo foi de... Massacro velho. Porra, tudo no ossos, os caras tudo... Ó o carro do Nicholas. Puta que... Ah, vai tomar no... E o Nicholas, não sobrou lá... Não sobrou glitch pra fazer... Não sobrou glitch pra fazer dinheiro. Não sobrou glitch pra fazer dinheiro. Faltou glitch, Nicholas. Caralho, que zona mano. Coitado do Nicholas. O glitch parou de funcionar né? Só deu pra funcionar os carros super velho. Gastou tudo no carro super né? Acontece, Nicholas. Acontece. Acontece nos melhores jogadores de... Nossa, Nicholas foi mal. Desculachou, Nicholas. O que que tá arrombado? O Iago quer me rodar, hein. Eu vi essas coisas aí. Falou aí, champs. Quis me travar se foi erro. Se foi erro. Se foi erro. Se foi erro? Puta que me pariu. Fudeu. Sai, sai. Eita, partiu, bateu. Não. Oh, gente roda. Que isso, velho? Olha o acidente. Olha que acidente feio da porra. Acidente feio, mano. Incidente? É, o incidente do acidente. Eita porra. A corrida saiu. Eu achei que era corrida de volta ali. Ah, para, mano. Nossa, eu vi. Ah, olha o que o cara fez comigo, velho. Ramps, mano. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Nossa senhora, velho. Você viu isso? Ultrapassei o cara pelo ar, velho. E o aniquilei o Sassá? Como assim, velho? Eu não fiz nada para o Sassá, velho. Nossa, o cara matou, coitado. Coitado do Sassá, mano. Por que você fez com o Sassá? Me fala. Por que, mano? Por que, hein? Eu não fiz nada, velho. Ah, chora. Chora, rapaz. Chora hoje e amanhã. Outra. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Falou, Nicolás. Eu não vou perder. Opa. Ô, mano. Tem uma rampa aí. Para, mano. Cuidado. Nossa, que arrombado isso, Nicolás, velho. Perfeito. Não, carro. Vamos. Eita. Olha quem colocou essas carcaças aqui no caminho. Ah, não, velho. Capotou. Tem azar, hein? Muito azar, mano. Eu tenho. Vamos, mano, vamos. Vamos que milagrosamente estou indo bem, mano. Vai, mano. Ai. Olha que corrida. Eu não quero perder. Ai, vamos. Que isso, mano. Meu carro está uma bela de machimbico. Eu vou te rodar. Mike, Mike. Ô, Mike. Ai, não quero rodar. Nossa, que isso, Nicolás. Ah, Nicolás. Parou, né, velho. Parou, né, Nicolás. Vamos, gente. Esse carro velho da porra aí, velho. Você vai se demitir, Nicolás. Cuidado. Ô, que filho da puta. O que eu fiz? Cara... Você tem que ajudar, não atrapalhar, velho. Que isso. É, Nicolás. É, mano. Se você se atrapalha por conta sozinha, a culpa não é minha. É? Por conta sozinha, mano. Que isso, mano. Que corrida louca, velho. Que corrida louca, velho. Que corrida louca. Corrida louca. Ó. Que corrida louca. Que isso, mano. Que corrida louca. Que corrida louca. Eu não corria. Eita porra, mano. Ai, é o cara aqui, mano. Olha o Mike, mano. Esse Mike tá muito ruim aqui no meio da pista, mano. Eita porra, mano. Ai, meu Deus. Meu Deus. O cara colocou essas rampas aí arrombado. É, mano. Isso aqui era pra fazer com o futo, mano. Vai, cara. Nossa senhora, mano. Eu vi isso aí. Que pariu. Nossa, eu rodei na criminalidade. Criminalidade. Ah, velho. Criminalidade, mano. É, criminalidade. Ah, velho. Cadê o Alan, velho? Quero rodar ele. Não sei. Vem aqui atrás, então, mano. Eu vou freio. Vem aqui atrás, então. É foda, mano. Que isso, mano. O cara tá esperando ali. Eita porra, mano. Vai da frente, ô cuzão. Mano. Os caras do comando que faz isso tem que se fuder, mano. Na moral, porra. É mesmo, velho. Eu vi isso. Aquilo ali foi, olha, primeditado. Nossa. Pera aí, mano. Segura. Eita porra. Nossa, passei uns três no salto, velho. Como assim? Pois é, mano. Tava em terceiro ali. O Felacus fica parando ali na rampa, velho. Tá chegando o fim, gente. Tá chegando o fim, gente. Cusíssimo. Cusíssimo, mano. Ó o fim. O fim está próximo. O fim chegará. 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 Só para... Um abraço pra você aí, Nicolás Falou, Nicolás Nicolás, o que aconteceu com o Clit? Vamos, vamos, vamos Deixa eu até colocar na câmera do Nicolás aqui Coloca aí, vamos ver Pra ver a humilhação, velho Pra mover o carro tunado dele Hoje não Ah, velho, 16 segundos eu não volto a mercer Não, por favor, gente, alguém O Universo me ajuda É o Universo? Vai Já era, Nicolás Ah, droga Coitado, mano Faltou um segundo, velho Puta, o último Que insano Olha a cor do carro do Fabrício, mano Ah, o Nicolás até cansou, gente O Nicolás cansou Como é que é o nome desse cara que tá me rodando aqui? JP Mendes? Caracuzão, mano Não, tipo, tava em terceiro O cara parou o carro em horizontal e ficou esperando Tá ligado, mano? Sim, sim, eu vi Essa eu vi, hein, mano Olha Vai lá, Nicolás, bora, mano É Bora, Nicolás Fiquei até tonto Fiquei até tonto Fiquei até tonto Depois de forma da corrida Boa Pra encerrar, mano É, mano, respira e vai e termina, mano Veja Vai, mano Ah, fala no choice, Henrique Falou Mike Ai, a gente falou Falou Valeu, galera Falou E até a próxima Então, vamos ficando por aqui Até amanhã Adeus Adeus Adeus